Atenção, sou Lulinha, para o toque de quatro cachaça. C-C-C-Cachaça! Eu queria um triplex no Guarujá, que nem o Lula conseguiu, mas nem o cabra quis doar. Você não sabe como parte o coração, vendo Lulinha chorando, querendo roubar um milhão. Você não sabe como é frustrante, ver a Marisa chorando por um colar de diamante. Você não sabe como eu fico chateado, ver a Rose babando por um carro importado. Lula, você diz que é honesto, se fosse honesto cê não tava pipocando, cê não para de pipocar. Lula, você diz que é honesto, se fosse honesto cê não tava pipocando, o japa vai te pegar. Mas a pior de todas a Marisa é, tudo que ela olha, desgraçada que é. Diamante, um jatinho, caviar do blackzinho, micro-system, micro-ondas, pedalinho. Eu sou cagado, veja só como é que é. Tanta bunda no mundo e a minha que o Moro quer. Como aquele ditado que já dizia, sou o mais honesto, mais dos minhas roubadinhas. Lula, você diz que é honesto, se fosse honesto cê não tava pipocando, cê não para de pipocar. Lula, você diz que é honesto, se fosse honesto cê não tava pipocando, o japa vai te pegar. Mas a pior de todas a Marisa é, tudo que ela olha, desgraçada que é. BMW, escargot, celular, elevador, sítio grande, churrasqueiro e eleitor. Eu sou cagado, veja só como é que é. Tanta bunda no mundo e a minha que o Moro quer. Como aquele ditado que já dizia, sou o mais honesto, mais dos minhas roubadinhas. Lula, você diz que é honesto, se fosse honesto cê não tava pipocando, cê não para de pipocar. Lula, você diz que é honesto, se fosse honesto cê não tava pipocando, o japa vai te pegar. Lula, você diz que é honesto, se fosse honesto cê não tava pipocando, cê não para de pipocar. Lula, você diz que é honesto, se fosse honesto cê não tava pipocando, o japa vai te pegar. Olha o Moro, olha o japonês chegando aí. Não esquece de deixar aquele joia maroto se você gostou da música. Para isso aí.